Pai, papai, beijo na boca Sou santã trac casco o leg, ela ta querendo tá она ta querendo tá foi querendo o tiro na dig ela ta querendo tá é é, é... allemand des announcement Pía, bía, bía Ela tá querendo dar, foi querendo vir o nariz Desce novinha, desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha I love you Desce novinha, desce novinha, desce novinha Pa, 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 vela no vídeo, velhão que tá tendo Desce novinha, desce novinha, desce novinha Só anda trajadão e a mulherada não resiste Começou a bagaceira e hoje a noite é sem limite Elas passam me olhando, eu tive que fazer o convite Elas passam me olhando, eu tive que fazer o convite Trajadão naquele pique, com cabelinho na régua O KF tá passando, ela comenta com as colegas Ela tá querendo, tá, ela tá querendo, tá Foi querendo o piru na dega, ela tá querendo, tá Ela tá querendo, tá, ela tá querendo, tá Foi querendo o piru na dega Desce novinha, desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha É o CH da ZO, brabo demais É o CH da ZO, brabo demais Passando aqui pra avisar que eu tô fechadão com o canal Tiago Lacerda, é o melhor que tá tendo Tamo junto, moleque brabo